Frente a situação crítica de desemprego no Brasil, um programa social que oferece Bolsa Emprego em Ferraz de Vasconcelos no Alto Tietê atraiu mais de 2 mil pessoas só no primeiro dia de inscrições. Veja na reportagem de Alexandre Barreira. Nas primeiras horas do dia, a fila já era grande no Ginásio Municipal de Esportes Marcílio Guerra em Ferraz de Vasconcelos, todos atrás de trabalho. Tem 10 anos que eu estou parada e esse projeto é muito bom porque tem muitas pessoas desempregadas, tem pessoas que passaram por cadeia, essas coisas, né? E não tem oportunidade, então eu acho muito importante esse projeto. Olha, eu estou desempregado já faz uns 5 meses, né? E para mim é muito bom essa vaga aqui que na verdade, na verdade vai ajudar muito na minha casa, né? Os candidatos passam primeiro por uma triagem. Precisam apresentar CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho, certidões de casamento e dos filhos e comprovante de residência. É um benefício social, então ele vai receber uma bolsa no valor de R$ 592,00 mais uma cesta básica no valor de R$ 130,00. E com isso, ele vai estar ocupado, a gente vai dar um curso de qualificação, orientar aqueles que não concluíram os estudos para voltar aos estudos. Então esse talvez seja um começo para muitos deles. O programa Frente de Trabalho aqui em Ferraz de Vasconcelos revoltaram para pessoas de baixa renda, com vulnerabilidade social e mulheres vítimas de violência. Além de considerar também o tempo que a pessoa está desempregada. Napoleão e Maria Lúcia se inscreveram em busca de vagas. A avaliação que eu faço é que está ruim demais, viu? Muito ruim. Quando trabalho, trabalho um dia por semana, dois dias, fico duas semanas sem trabalhar. E assim. E é difícil, é difícil. Eu fico fazendo um biquinho aqui, um biquinho ali, inventando qualquer coisa para sobreviver, porque tem que sobreviver. Tem que pagar a conta. E está muito difícil, muito, muito mesmo. Sim. É difícil. Obrigado.